Fala pessoal, notícias de hoje aqui indicadas lá no nosso Discord, que o link está aqui na descrição Foram indicadas, as notícias foram indicadas lá na aba Sugerir notícia pelo Alan, pelo Popo Cake e pelo Ghost Punk, tá? Vamos dar uma olhada aqui então ao vivo nessas notícias, tá? Começando por Lula acaba de inocentar Bolsonaro Como que o Lula fez isso? O Lula botou Aras na PGR agora? Botou o Aras dele na PGR? Botou o que? Botou agora um direitista no STF? Não, ó, Bolsonaro não teve coragem de executar o golpe, diz Lula Ficou quase um mês chorando no palácio e prefiu fugir, afirmou o presidente Cara, com essa frase do presidente Lula, né? Já que Bolsonaro não teve coragem de executar o golpe E ele está sendo indiciado pelo golpe Já era, tipo, acabou, não tem mais golpe, tá ligado? Não teve tentativa de golpe Eu não vou ficar explicando por que não teve tentativa de golpe Mas agora voltaram com o papinho da carteirinha de vacinação Voltaram com o papo da carteirinha de vacinação, entendeu? Então, pra vocês verem uma... pra ter uma noção Pra ter uma noção que... Sinceramente, cara, cada uma dessas coisas que acusam o Bolsonaro E não tem provas e não é descoberto nada Eu fico pensando que deixa o Bolsonaro... Acaba ficando mais forte, tá ligado? Mas... Vamos lá, vamos continuar aqui Por que os investidores estrangeiros estão saindo do Brasil? A V já tá perguntando aqui, cara Por que os investidores estão... Por que será? Por que será? Por que que os investidores do Brasil não deixam o dinheiro aqui? Sendo que eles estão ganhando 10%, 12% de juros ao ano E estão levando o dinheiro pros Estados Unidos Onde eles estão ganhando de 5 ou 6? Por que será que eles estão fazendo isso? Porque o nosso dinheiro vale muito menos do que o dólar, né? E aqui tá... Aqui tá o motivo Aqui tá o motivo por que que os investidores estão tirando dinheiro do Brasil, tá? Sem recuar, a prioridade de Nicolas na comissão da educação Será combater linguagem neutra É necessário que nós tenhamos uma defesa com a nossa cultura, afirmou, tá? Cara, essa parada de linguagem neutra Eu sempre achei que é um devaneio de pessoas muito doidas da cabeça, tá ligado? E eu já venho acompanhando essa parada de pronomes neutros e linguagem com um milhão de pronomes ou algo do tipo Há muito tempo, no canal da Sidney Watson nos Estados Unidos No canal do Itzaganda E nem lá, e nem em países de primeiro mundo Onde eles não têm problemas como, por exemplo, como falta de água encanada Ou esgoto encanado Ou o pessoal caga literalmente dentro de um buraco Sabe, tipo assim, nós temos problemas reais Nós temos problemas de verdade, né? E eu acho que essa parada de linguagem neutra é tão esquisito, né? Até nos Estados Unidos até tem uma certa lógica, entre aspas Porque lá as palavras meio que não têm sexo, né? As palavras, elas já são neutras, né? Então é muito mais fácil tu adaptar uma parada dessas aos Estados Unidos Do que o Brasil, onde tudo é conjugado Tudo tem sexo, tudo tem não sei o quê Cara, a aula que eu mais odiava na escola era de português Porque no meu tempo, né? Quando eu fui na escola Tu só tinha que ficar decorando tempos verbais E como que terminava o verbo no pretérito mais que perfeito Eu odiava aquilo, cara Era a coisa que eu mais odiava na escola, cara E aí nós temos aqui, ó Site bloqueia a venda da camiseta Make Lula Presidiário Again, né? E aí nós temos aqui a notícia, tá dizendo aqui, ó O economista e influenciador Bruno Musa Que eu já indiquei pra vocês aqui no canal diversas vezes O canal dele é muito bom Teve a venda de suas camisetas Make Lula Presidiário Again Censuradas pela plataforma virtual Musa não expôs o nome do site Mas disse que decidiram bloquear as vendas Quando já havia mais de 200 pedidos, tá? Essa censura não apenas interrompeu a distribuição da nossa camiseta Mas também atentou contra a nossa liberdade de expressão E o direito de lutar por um Brasil melhor Declarou o economista No entanto, Musa deixou claro O que continuará com as vendas por meio de outro fornecedor e plataforma O influenciador abriu o link de lista de espera Para aqueles que desejam comprar a camiseta Eu estarei comprando uma Estarei comprando uma, tá? Ministério do Planejamento autoriza Correios A preparar em operação de quase 4 bilhões com o BRICS, tá? Então, o Correios que estava dando lucro no governo do Bolsonaro E agora no governo do Lula já deu 800 milhões de reais de prejuízo Vão pegar 4 bilhões de empréstimo do banco do BRICS, né? Para fazer investimentos, para com certeza melhorar a infraestrutura E entregar melhor os produtos para vocês aí de casa, né? Não, não vai ser isso que vai acontecer Vai ser roubado, vai ser desviado Vocês sabem a história Você já conhece o PT no poder Você já conhece tudo isso Você já conhece o roubo que o Postales foi feito Na aposentadoria dos funcionários dos Correios Mas mesmo assim Vai dar tudo Dessa vez vai Agora vai, André Agora vai E essa foto que eu coloquei ela na aba Comunidade Aqui do YouTube Há alguns dias atrás O Leonardo Lopes comentou aqui O governo federal gastou ano passado 1 bilhão com os Yanomamis Uma população de 31 mil pessoas O equivalente a 32 mil reais por pessoa Algo em torno de 2.600 por mês por Yanomami, tá? E mesmo assim morreram de fome Este ano liberaram 1.2 bilhões Não tem um FDP para investigar isso? E agora eu pergunto para vocês Cadê os artistas? Cadê a Rede Globo fazendo esse cálculo? Porque esse cálculo aqui A gente pega qualquer idiota para esse cálculo, né? Eu não fazia ideia que o governo tinha levado 1 bilhão Somente para os Yanomamis Eu não fazia ideia disso Mas é interessante a gente saber que tem Cara, 2.600 reais, cara 2.600 reais é mais que a renda média de trabalhadores dentro do Brasil, tá? Então, tipo assim Tem dezenas de milhões de famílias no Brasil Que não ganham 2.600 por mês, tá? E aqui não é nem por família É por Yanomami Se a tua família tem 4 pessoas é 10 pau Tu já estaria no 1% Os Yanomamis hoje Se você tem uma família de 4 Yanomamis Eles estão literalmente hoje no 1% mais ricos do Brasil Porque eles ganham mais de 10 pau por mês Cadê o DiCaprio, né? Cadê o DiCaprio? Cadê a Greta Thamber? Cadê os artistas da Globo Que estavam cantando musiquinha da Amazônia? Salve! Salve a Amazônia! Pô, bando de filho da puta, né, irmão? Adivinha quem pegou o recurso do Bolsonaro no STF? Flávio Dino Não tem para onde Bolsonaro correr Sem anistia, né? Zulindberg e Farias colocando aqui Que quem pegou o recurso para ser julgado aí No STF Ele vai ser o Flávio Dino, né? Amigo de infância do Lula De infância não, né? Mas o cara tinha 15, 16 anos Já estava do lado do Lula na política, né? Economia melhorou ou piorou? E aqui a gente tem uma foto dizendo aqui, ó Que o PIB, né? Por exemplo, que o PIB em 2022 foi 3% 2023 2.9% 2024 1.8% melhorou Calma, calma Vamos ler de novo Porque vocês não entenderam O PIB, ele saiu de 3% O PIB saiu para 2.9%, tá? Então ele caiu de 22% para 23% E de 23% para 24%, ele saiu de 2.9% para 1.8% Só que eles botaram que melhorou Despeorou, desmelhorou É a semântica, a freestyle maluca, né, cara? E é isso que eu falo para vocês Vai chegar um ponto Que nem a grande mídia vai conseguir passar pano para fatos Porque uma coisa eles escreviam aqui Ah, eles escreveram Foi um ato falho, foi um erro, foi não sei o que Foi a semântica freestyle O grande problema É quando a grande mídia Não conseguir mais ocultar As dezenas de milhares de empregos Que estão sendo fechadas As pessoas com menos dinheiro As pessoas passando fome Entendeu? Não vai ser só os Yanomami Não vai ser 2.600 para cada Yanomami Vai faltar muito mais dinheiro E quando começar a faltar dinheiro Começar as coisas a ficarem muito mais caras Na mesa do cidadão normal Cara, esses caras vão começar E aí, o Rede Globo? Tá, a comida aumentou 20, 30% E agora? O que a gente faz? Quando essa pressão bater na porta deles lá Como é que eles vão passar pano para isso? Uma coisa eles falam o PIB Ninguém sabe como é que calcula o PIB E o PIB também é uma farsa do caralho, né, meu? O PIB e o governo literalmente Podem imprimir dinheiro e emprestar Para ele mesmo fazer uma obra superfaturada E aumenta o PIB Então, o PIB, ele é uma grande falácia Um dia nós vamos fazer uma análise completa De como que funciona Ou se eu não me engano, o Bitdov Tinha alguém que tinha um vídeo superlegal Que era a farsa do PIB Ou alguma coisa assim Que era maravilhoso Mostrava que o governo podia imprimir dinheiro E emprestar para ele mesmo E subir o PIB Cara, isso não é, tá ligado? Isso é uma outra parada, tá ligado? O governo pode manipular como ele quiser Essas paradas, né? Despeorou, né? A economia despeorou, com certeza Então, era isso aí Deixa o like, deixa o comentário Que é extremamente importante Nos vemos nos próximos vídeos Valeu e até mais